Olá a todos, meu nome é Gabriela, sou Dona Garcês, eu falo da cidade de Santos, no estado de São Paulo, no Brasil, sou professora da Universidade Católica de Santos, a Unisantos, onde eu liço no processo civil e direito internacional, tenho uma estrada doutorada em direito ambiental internacional, e eu venho por meio desse vídeo apresentar para vocês o artigo intitulado O Poder de Polícia Ambiental para a Edificação do Desenvolvimento Sustentável na Atual Sociedade do Risco. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial a sadia qualidade de vida. E por essa razão, a necessidade de que exista o comprometimento e a responsabilidade na manutenção dos níveis ambientais adequados, tanto pelo poder público quanto pela sociedade, que atualmente é considerada uma sociedade de risco. Aquela sociedade pregada por Wurik-Bek cria riscos inerentes à própria população. Isso para que as futuras gerações tenham condição de desfrutar uma vida com qualidade, uma vida com dignidade, e principalmente com qualidade ambiental. É necessário, nesse sentido, uma ressignificação do direito constitucional e da justiça, para que abarque a importância do aspecto ambiental, do aspecto ecológico para a vida humana com qualidade. Para isso, o poder público pode se valer de instrumentos de precaução dos riscos ambientais externalizados por meio do poder de polícia ambiental, norteado pelo princípio da sustentabilidade. Nesse artigo que eu apresento aqui para vocês, há a avaliação do direito constitucional ambiental brasileiro para identificar justamente essa ressignificação para um Estado de direito que dê a devida importância ao meio ambiente e para a sua população. Em seguida, a avaliação da sociedade do risco e os efeitos na sua atual era de globalização, para, enfim, indicar a necessidade de abordar o desenvolvimento sobre o aspecto sustentável. Por fim, a análise da contribuição do poder de polícia ambiental na perspectiva deste desenvolvimento sustentável para a precaução e prevenção, princípios inerentes ao direito ambiental, para os danos ambientais. Nesse sentido, é claro que os sistemas ambientais e os ecossistemas ambientais não se enquadram perfeitamente nas fronteiras políticas determinadas pelos países, formando, então, uma nova realidade em relação à necessidade de cooperação e colaboração em prol do meio ambiente. Isso ocorre porque a degradação ambiental ocasionada em um determinado território nacional não se aprisiona nesse território nacional. Então, pode alcançar outros locais, como faz via de regra. Trata-se, por exemplo, da emissão de poluentes, o derramamento de óleo, da chuva ácida, dos materiais radioativos ou nucleares, o aumento da temperatura da terra, o efeito estufa, entre tantos outros fatores ambientais que temos vivenciado nos últimos anos. A intensidade destes riscos ambientais provoca o despertar dos Estados para a emergência de discutir novos instrumentos de defesa do meio ambiente. Que trata-se, portanto, de um direito que, para ser efetivado, para ser realizado, há necessidade de uma gestão pública eficaz, que é fundamental para isso uma gestão integrada do meio ambiente. Que disponibilize mecanismos colocados à disposição para adequada efetivação. Favoreça a cooperação no âmbito internacional, formando um ciclo importantíssimo para a edificação do desenvolvimento sustentável. Por outro lado, em âmbito interno, saindo um pouco do âmbito internacional, há a percepção da necessidade de consolidação de normas ambientais valorativas. O que leva, então, a uma constitucionalização do direito fundamental e humano do meio ambiente. Como é o caso da Constituição Brasileira de 1988, que traz todo um capítulo dedicado à proteção do meio ambiente, aí nisso, no artigo 225 da Constituição. Essa proteção no meio ambiente passa, então, a ser considerada como uma obrigação. Uma obrigação concreta, como faz a Constituição nesse exemplo do artigo 225. E que enfrenta a necessidade de tratar esta problemática, de abordar este problema das questões ambientais das futuras gerações de forma interdisciplinar. Ou seja, é um modo complexo que reúne outras áreas do conhecimento. Inicia-se, portanto, um processo que consta como objetivo central de tomada de decisão um novo modelo de Estado de Direito, onde há a dada importância do meio ambiente, tanto no âmbito social, quanto nas tomadas de decisões, procurando harmonizar, a partir daí, a relação do homem com o meio em que ele está inserido. A noção de justiça também é ressignificada para ampliar, abarcando não apenas os elementos humanos, mas também todos aqueles que pertencem à biosfera, efetivando, assim, a justiça ambiental. Essa característica é intensificada em seus efeitos e ampliada em seus efeitos em razão da globalização, que entrelaça as fronteiras e aproxima as pessoas na sociedade do risco. Além de estarmos vivendo esta nova era de sociedade em que há riscos inerentes para a nossa população produzidos pelo meio ambiente. Essa sociedade do risco trouxe essas mudanças significativas no modo de conviver em sociedade, de se relacionar com o meio ambiente em que estamos vivendo. O que implica uma deterioração da qualidade ambiental visando atender as novas necessidades humanas. Esse fenômeno é amplificado em relação à globalização que aproxima as pessoas e integra todo o globo numa grande e única problemática, inclusive sendo chamada de aldeia global, onde as fronteiras e as barreiras geográficas sofrem um processo de encolhimento e se entrelaçam, intensificando as consequências socioambientais significativas daqueles riscos inerentes da sociedade do risco. Esses riscos tornam-se, com essa nova era de globalização, transfronteiriços e devem ser gerados por toda a sociedade. Dessa forma, o impacto dos riscos ambientais e a necessidade de proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações deve ser trazido à consciência das pessoas para que elas possam praticar ações adequadas a produzir medidas mitigativas de prevenção e de reparação dos danos ambientais, mas também a não produzir novos danos ou a não se omitirem nas ações destinadas a evitá-las, efetivando assim essa preocupação socioambiental acerca da sustentabilidade, efetivando e construindo o princípio do desenvolvimento sustentável, naquele verdadeiro tripé clássico do desenvolvimento sustentável, entre sociedade, no âmbito social, no âmbito econômico e também no âmbito ambiental. Faz-se necessário, portanto, a criação de uma consciência ética global a respeito da preservação do meio ambiente em prol do princípio do desenvolvimento sustentável, que é ampliado pelos objetivos do desenvolvimento sustentável, os famosos ODS, paradigmas implementados pela Agenda 2030, organizada, trazida e adotada pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Para que isso seja alcançado, tem que se oferir tanto pelo poder público quanto pela população aquele equilíbrio do tripé entre econômico, social e ambiental. Daí a necessidade de informação para a produção do conhecimento ambiental, que leva a essa conscientização das pessoas, das presentes e das futuras gerações, o que por vez tende a multiplicar ações positivas, ações afirmativas a respeito do meio ambiente, como é o caso de ações trazidas pelo desenvolvimento sustentável com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Em cada um desses 17 objetivos, deslocados e desdobrados em 169 metas, há relação da matéria ambiental com o aspecto econômico e também o social. Exatamente como preconiza a Política Nacional do Meio Ambiente, aqui brasileira, que traz o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo o objetivo de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental, propiciando vida com dignidade, assegurando no país condições por desenvolvimento socioeconômico e os interesses da segurança nacional e proteção da qualidade e de dignidade da vida humana. Então, é necessário que sejam integrados novos padrões mais sustentáveis, desta vez, em benefício das presentes e futuras gerações. Tendo em vista os riscos advindos dessa nova sociedade que estamos vivendo, complexo e plural, cabe ao ordenamento jurídico, portanto, controlar essas atividades nocivas de modo sempre inovador. Nesse sentido, a proteção da qualidade ambiental deve ser uma das principais funções do Estado, com a imprescindibilidade de adoção de posicionamentos bem definidos em prol do meio ambiente, para promover um processo de esclarecimento de prioridades, alinhando a excepção do que é um valor intrínseco no meio ambiente com a sustentabilidade e a necessidade de mecanismos vinculativos de proteção. É a estrutura, portanto, de um paradigma que vincula instrumentos de proteção como licenciamento, a fiscalização ambiental e que impõe a obrigação de evitar danos ambientais, devendo, portanto, analisar todos os projetos potencialmente agressores ao meio ambiente antes da sua implementação, aplicando-se instrumentos para minimizar ou até mesmo proibir tais agressões ao meio ambiente. Dentro dessas sistemáticas, a incerteza não pode ser usada como meio de desculpa para não se admitir essas medidas mitigadoras, medidas regulamentadoras e de precaução do meio ambiente, conforme determina a Declaração do Rio de Janeiro no seu Princípio 15, que diz que quando houver ameaças de danos sérios irreversíveis, justamente a ausência de certeza científica não pode ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis que venham a evitar a degradação ambiental. Tal entendimento foi adotado pela política ambiental brasileira que impõe diversos mecanismos de precaução externalizados por meio do poder de polícia ambiental. Na medida de imposições visando impedir e minimizar a degradação ambiental sempre que houver perigo de grave dano irreversível, mesmo que não existam dados científicos completos disponíveis ou atualizados. O poder de polícia é, portanto, o poder instrumental do Estado, necessário para o alcance de interesses públicos primários, manifestados no caso do direito ambiental sempre de forma vinculada. Esta lei estabelece, portanto, todos os elementos e requisitos de forma objetiva, não deixando nenhuma margem de escolha, de discricionalidade ou de conveniência para o agente público que realiza a atuação estatal. Esse poder de polícia ambiental vem descrito também no artigo 78 do Código Tributário Nacional e restringe o uso de liberdades individuais e do direito de propriedade, por exemplo, adequado ao interesse público, criando justamente a prerrogativa para o Estado de se manifestar de modo preventivo ou repressivo através de normas gerais ou até mesmo de atos individuais, tendo em vista o princípio da supremacia e da indisponibilidade do poder público para compatibilizar os comportamentos sociais, os interesses sociais com o bem ambiental que temos de preservar para as futuras gerações. O poder de polícia não cria, então, uma comodidade, ao contrário, impõe restrições no que se refere à proteção ambiental. Trata-se de uma atuação fiscalizatória de controle dos órgãos ambientais, como é o caso do licenciamento, de investigação e de aplicação de sanções aos infratores ambientais. Percebe-se, portanto, uma atuação coercitiva do poder de polícia ambiental no sentido de modificar a mentalidade dos indivíduos, mas também do poder público no que se refere a atuar em prol do meio ambiente, multiplicando ações positivas ambientais e punindo ações que causem danos ao meio ambiente. São ações, portanto, de controle e de vigilância, destinados a impedir a realização da continuidade de atividades consideradas em desconformidade com o desenvolvimento sustentável. A título de conclusão, portanto, percebe-se que o poder público pode se valer deste poder de polícia ambiental para controlar as atividades potencialmente danosas ao meio ambiente de forma preventiva ou repressiva no atual contexto da sociedade de risco como mecanismo de precaução e de prevenção. Este poder de polícia é um instrumento tanto político quanto legislativo capaz, hoje em dia, no contexto de crise ambiental que vivemos, de sociedades do risco e de globalização, mas que também encontra espaço para um Estado de direito ecológico que preza, portanto, pela importância do meio ambiente no contexto social para precaver e prevenir os danos ambientais, buscando em última análise sempre a edificação do nosso princípio do desenvolvimento sustentável para que as futuras gerações tenham condição de uma qualidade de vida com dignidade. Muito obrigada, gente, obrigada pela atenção, espero que o evento esteja excelente. Obrigada. Obrigada.